E hoje também é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. A data lembra o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas realizado no Rio de Janeiro em 1996. Nessa segunda-feira o governo federal promoveu um encontro para dar mais visibilidade e tratar das políticas para o setor. A professora aposentada Maria de Fátima é lésbica. Ela conta que na escola o preconceito quanto a sexualidade é evidente e causa isolamento. Só de demonstrar que ela é um pouco diferente de caminhar, de gesticular, pessoas já passam para sofrer perseguição. E tem outros que até sofrem assédio moral mesmo, porque são sexuais. Na hora da consulta médica, por exemplo, muitos profissionais não estão preparados. Há o desconhecimento de utilizar métodos preventivos nas relações entre mulheres. E mesmo as que sabem, não utilizam porque não há métodos específicos e práticos. De acordo com o dossiê Saúde das Mulheres Lésbicas Promoção da Equidade e da Integralidade, publicado pela Rede Feminista de Saúde em 2006, 40% das mulheres que procuram os serviços de saúde não revelam sua orientação sexual. Entre as que assumem a homossexualidade, 28% afirmam receber um atendimento pouco atencioso pelos médicos. E 17% acreditam que estes deixam de solicitar exames indispensáveis. No caso do exame preventivo do câncer do útero papanicolau, dados do dossiê mostram que a proporção de procedimentos realizados em mulheres heterossexuais é de 89,7%. Enquanto entre as mulheres lésbicas e bissexuais, este indicador cai para 66,7%. Nesta segunda-feira, Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, uma ação integrada dos Ministérios da Justiça, Saúde e das Secretarias de Políticas para as Mulheres e de Direitos Humanos promoveu um encontro, diálogo pela visibilidade lésbica, questão de justiça e saúde. A meta do governo é ampliar o espaço de discussão sobre a diversidade sexual feminina e, assim, assegurar o respeito e o reconhecimento às ações em defesa das mulheres lésbicas. Nós temos um grupo de trabalho dentro da Secretaria Nacional de Segurança Pública que cuida já do público LGBT. Temos também a participação no CONASP, no Conselho Nacional de Segurança Pública para a elaboração, a fiscalização, a avaliação da política pública. E nós temos buscado promover vários encontros para que se discuta realmente a diversidade. No caso da saúde, o governo tem previsto um plano só para o setor. Já temos aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde a política de saúde integral da população LGBT para que haja, não só na formação dos profissionais e dos profissionais de saúde, mas também a formatação de um módulo em ensino à distância para que possa chegar a todo o conjunto dos profissionais de saúde, em especial já da atenção primária. Vale lembrar que a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada para casais de lésbicas caso uma das parceiras seja agredida. E qualquer caso de violência contra a mulher deve ser denunciado ao DISC-180 ou DISC-100. A chamada é de graça.